O Balanço Geral dessa sexta-feira Vamos começar atualizando as informações do leite do Rio Doce na cidade com o Roberto Tomás Ele tá chegando aqui Tomás! É, ah, você vai... Tomás, parece... Eu não sei, eu não me engano, você tá no bairro São Pedro Você que vai me dizer aí, bom dia pra você, amigo Oi, Nico, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral Isso mesmo, Nico, eu estou no bairro São Pedro, na Rua Glória Atrás de um laticínio antigo que tinha aqui nessa região, Nico E aqui a gente pode constatar a água do rio já avançando para a Rua Glória E também alguns moradores na expectativa, né? A todo momento perguntando qual é a notícia que a gente tem Qual o tipo de informação que a Defesa Civil faz para o Rio Doce Também, né? Logicamente, durante todo o dia, toda essa sexta-feira Olha só, Nico, o rio, pela manhã, atingiu 2,58 Já é uma cota de inundação A previsão, segundo a Defesa Civil, é que o rio alcance a marca de 2,70 Ainda na tarde de hoje, né? Então, portanto, os moradores fiquem atentos a essa possibilidade E também, logicamente, pegue já alguns móveis que ficam na parte de baixo da casa E já coloque um pouco mais para cima, porque essa cota é uma cota já que atinge Se nós estamos aqui, já estamos vendo a água nesse ponto, né? Da Rua Glória Esse cantinho aqui, Nico, até mostrar para vocês aí do balanço geral É um local onde alguns pescadores deixam aqui os barcos, né? Essa parte aqui, onde tem esses bancos, é onde fica o bate-papo, onde eles sentam Às vezes até dá para jogar um carteado no final de semana Até um churrasquinho dá para fazer Porque as pessoas aproveitam também para cuidar de plantas Fazer aquele jardim, quando não se tem espaço dentro de casa E essa área aqui, até mesmo para preservar e cuidar do rio Mas a gente vê que essa área já foi toda tomada Então, nós estamos acompanhando o Rio Doce Desde muito cedo, né? A cheia, estivemos no bairro São Paulo Mostramos a balsa, onde os serviços foram paralisados Justamente porque a água atingiu aquela parte de embarque das pessoas Então, o cruzamento da balsa da parte da margem do bairro São Paulo Para a ilha dos Araúz Foi totalmente paralisado na manhã de hoje Então, os moradores vão ter que tomar outro caminho Exatamente pela ponte da ilha Deixa eu voltar aqui para contar para vocês mais alguns detalhes Nós acompanhamos também alguns pontos ali próximo à ponte da ilha E a gente viu realmente que alguns moradores já retiraram alguns móveis Já colocaram na parte mais alta Justamente para precaver Vai que o rio atinge essa cota de 2,70 no final da tarde E às vezes sobe até mais um pouquinho O que pode, às vezes, atingir algumas casas e alguns móveis E a gente não quer nunca, né? Que as pessoas levem algum tipo de prejuízo Já se tem a oportunidade de prevenir Lógico, remediar é muito pior Então, a gente já vai avisando e acompanhando justamente essa situação Alguns moradores que estão do lado de lá, né? Já estão olhando Outros aqui próximos Acompanhando também a nossa reportagem Justamente para observar e obter mais detalhes A gente sempre divulga o telefone da Defesa Civil Que é o 199 Onde as pessoas vão ligar para poder saber Será que está chovendo na cabeceira? Reflete aqui em Governador Valadares, lógico E também as pessoas que estão, né? Aqui em cidades abaixo de Governador Valadares Aí mora, aí pode também ligar Resplendor Logicamente, ligam para poder saber também Como está a situação em Governador Valadares O repórter cinematográfico José Luiz Ramos Está mostrando aí a situação desse trecho Portanto, da Rua Glória Onde alguns veículos já têm que passar pela água E exatamente a água do Rio Doce Como nós mostramos E com a Média Estou à sua disposição Para qualquer detalhe E outras informações ainda Durante o Balanço Geral de hoje Mas não sei como é que está aí a sua programação Você vai percorrer o bairro São Pedro Ou outras localidades A gente sempre mostra, né? Porque a gente, no mês de janeiro A gente conviveu com essa enchente Aqui em Governador Valadares O povo se recupera, né, Tomás? Daqui a pouco já está para... Ainda não está Não estou dizendo aqui que tem enchente Mas 2,70 metros, né? Aí começa o Tomás onde está A posição que ele está na rua ali A água onde que já está Se continuar nessa frequência Olha só Olha só E aí preocupa, né? Você conversou com algum morador por aí, Tomás? Como é que está aí? O povo Falou contigo? Atendeu a reportagem? Ou vocês foram mostrar aí mesmo Só essa questão da água mesmo? Porque às vezes o morador também fica aborrecido Não quer nem falar também, né, Tomás? É verdade, Nico Sim, conversamos Sim, tivemos Até mesmo O apoio de alguns deles Falando, ah, Alberto Isso aqui é a gente chata A gente gosta de morar aqui E gente que nasceu naquela região Igual a gente Você é do Carapina Eu sou do Santa Efigênia Ali do Nossa Senhora das Graças Aquela parte ali Queira o Zeno, Carapina, Santa Helena A nossa região A gente vira e mexe Vai para um canto Mas acaba voltando Então a turma que é daqui também Não tem vontade de mudar daqui Sabe do problema Da peleja Que enfrenta às vezes o ano Mas acaba voltando Então eu conversei sim Com alguns moradores Que estão acompanhando Estão monitorando Através da TV Leste Também eles procuram Logicamente ficar bem informados E também Já tiraram alguns móveis Eu estive hoje cedo No bairro São Paulo Como eu bem disse E conversei com um morador Que já, Nico Mora há 39 anos A margem do Rio Doce Ele falou assim Ah, Roberto Já peguei enchente aqui De 79 Que foi a das piores A última Que não foi pouca coisa Na casa dele Deu dois metros de água Tem aquele barrado ainda Na parede A marca na parede Que ele chegou a me mostrar lá O senhor Leopoldo Então a gente conversou com ele E logo mais No Mg Record Nós vamos trazer essa reportagem Mostrando, portanto A situação Dessa ronda Que nós tivemos Hoje pela manhã Aqui em Governador Valadares Nico A situação é essa Os moradores Que acompanham o Balanço Geral Estão sempre solicitos Até a nos atender também Mais um veículo passando Aqui as costas Vamos dizer assim De um grande supermercado Que a frente dele Fica ali Para a rua Israel Pinheiro Então é muito perto Nenico A rua da Glória Essa que eu estou nela E a rua Israel Pinheiro Que o Zé pode até Dar um toque Para a gente Vamos tentar mostrar Ela fica bem ali Na frente Está vendo As pessoas estão ali Observando de longe Então lá onde passou O caminhão Amarelinho Ali é Israel Pinheiro Então vou falar aqui Que dá 100 metros 150 metros Será? É mais ou menos isso 150 metros de distância Criançado Cuidado com a água Rapaz Não molha o pé na água A gente fica cheio de cuidado Para quem é Já acostumado É morador aqui Vamos mostrar a turma Lá na frente Zé também Estão acompanhando Ali de fora Monitorando o rio Está todo mundo Tranquilo Vendo a situação Então a gente Mostra sim Porque a TV Leste Tem esse compromisso E o nosso jornalismo Está lado a lado Ombro a ombro Com o povo Em qualquer situação A gente está Para poder mostrar O que acontece Aqui em Governador Valadares E em toda a nossa região Nicolamedes Sempre que precisar Estamos aqui Estamos às ordens Para poder Atender o nosso povo Estamos aí Estão monitorando Qualquer hora Você pode me chamar Que eu estarei aqui Para te servir E ao nosso povo Valeu Tomás Obrigado a você Ao Zé Luiz Ramos Essa rua onde o Tomás Está ali Que o Zé mostrou ali Que ele está de frente agora Ali eu estive Na ocasião da cobertura Da enchente Desse ano Essa rua aí O Zé estava comigo Inclusive O Zé que estava comigo O Zé vai se lembrar Você pode até fazer sinal Com a câmera A quantidade de lama Que tinha aí Zé Estava tudo lameado Com água Até chegando lá Na Israel Pinheira O Zé lembra disso Ele estava comigo Ele diz Ele lá que lembra A produção me disse Que a marcação Desse momento É quanto? 2 e 2,56 Esse 2,70m Que o Panterinha Colocou aí É uma previsão De fim de tarde Vamos torcer Para que Isso não se cumpra Mas normalmente O Defesa Civil Coloca essa previsão E o próprio Saai É de acordo Com a vazão A vazão de água Que vem Desde a cabeceira Dos afluentes Do Rio Doce Obrigado Roberto Tomás E José Luiz Ramos Acompanhando lá no Bairro São Pedro